O Astro Toilete é nosso aliado e inscriba o Toilete 72 parte 2? Vamos descobrir nesse vídeo tudo o que vai acontecer no próximo episódio e também analisar alguns acontecimentos interessantes sobre esse é a parte 1 do episódio 72. Só que antes, já se inscreve nesse canal, me ajuda a chegar a 400 mil inscritos e se você quer ver meu rosto, se você quer me enviar uma teoria, se você quiser enviar uma fanart pra mim, me segue no Instagram no primeiro link da descrição. Agora vamos discutir, será que os Astros e os Titãs vão se aliar de maneira provisória apenas pra derrubar o G-Man ou será que vai ser todo mundo contra todo mundo? Vamos descobrir nesse vídeo. A gente fez análise no vídeo anterior sobre o episódio 72 parte 1 e óbvio que entrou várias coisas em pautas. Uma dessas foi em relação a nossa teoria que acertamos que provavelmente nesse episódio ficaria marcado por um episódio que seria de ganho de território, ou seja, acertamos aí uma primeira teoria e a segunda que seria marcada principalmente entre o G-Man e o Astro, mas que não teria porradaria entre os dois e é claro, fechou nesse forma a parte 1 do episódio 72. Agora a gente precisa discutir qual vai ser o papel dos Titãs nessa parte 2 se eles vêm aparecer, o que eu acho improvável. Eu acho improvável principalmente porque a gente já descobriu que quando está rolando toda a confusão envolvendo o G-Man e os Astros, descobrimos que a cena extra que aparece na Season 23 onde mostra os Titãs indo perseguir o G-Man, a gente sabe que essa cena está se passando no futuro. Ou seja, a cena secreta da Season 23 se passa depois dos acontecimentos de Scribestolete 72, parte 1. Pelo menos é o que a gente sabe por enquanto. E a gente sabe que Scribestolete 72 está na Season 24, ou seja, a última cena secreta da Season 23 está se passando depois dos acontecimentos de Scribestolete 72. O TheFuckBoom informou em entrevista para o Elite Cameraman que no episódio 72 a gente não teria nenhum dos 3 Titãs que a gente tem conhecimento. Mas aí a gente sabe que o TheFuckBoom mudou de ideia, ou seja, ele falou que o episódio seria primeiro inteiro, que não teria parte 1 e parte 2, agora ele já voltou atrás e colocou parte 1 e parte 2, quem sabe aí ele não mude o roteiro também. Mas aí eu quero começar a discutir com vocês algo interessantíssimo que passa em torno dos Astros e dos Titãs. Principalmente porque no momento existe um acordo de Cavalheiros. Aquele acordo de Cavalheiros que não é nenhum acordo formal, mas é apenas um acordo de interesses. Nós sabemos que os Astros Toilete e os Titãs evitaram sair na porrada nos últimos episódios de Scribestolete. Apesar de terem oportunidade várias e várias vezes de brigarem entre si, nós ficamos aí com a ciência de que tanto o Astro quando teve a oportunidade de sair na porradaria com os Titãs, ele vazou fora e os Titãs quando tiveram oportunidade de caçar os Astros também não tiveram muito interesse. Principalmente por um motivo específico. E esse motivo tem nome e sobrenome, que é o G-Man, que é o comandante provisório, né? Já que o cientista foi de Vasco, dos Scribestolete e a gente não sabe agora qual vai ser o futuro dele. Os Astros estão insinuando que o G-Man provavelmente é um traidor. Não é toa que ele fala que o Astro vai fazer ali justiça e ninguém vai escapar dela. A gente começou a fazer várias teorias, principalmente do que ele está se referindo. A gente cogitou se foi em relação a ele ter abandonado o cientista, mas a gente também não sabe se isso é verdade ou não, porque já estamos baseados no achismo. Ou quem sabe, a gente tem ciência, né? A gente tem um conhecimento de que todos esses membros que são Scribits, eles também eram do laboratório. Ou seja, eles administravam o laboratório e estão diretamente ligados a todo esse conflito envolvendo os Scribits e a resistência. Então, quem sabe a traição não seja lá atrás, nessas raízes, antes mesmo de a gente chegar onde estamos, antes mesmo de a gente saber do episódio 1. Então, a gente tem que começar a pensar nisso também. O que será que aconteceu lá no laboratório para os Astros não gostarem do G-Man? Quando eu falo sobre se aliarem, eu quero fazer uma referência muito clara aqui, que é em relação a um acordo não formal. Ou seja, não estou falando que os Astros e os Titãs vão fazer um acordo, um combinado para se aliarem. Eu estou falando que o objetivo dos Astros e dos Titãs, por enquanto, é o mesmo, que é derrotar o G-Man a todo e qualquer custo, aproveitar esse momento de vulnerabilidade, principalmente que agora o Sinti está fora do jogo. Então, ambos estão com o mesmo objetivo. Quem não garante que quando os Titãs, eventualmente, se eles chegarem no meio da confusão, eles não ajudem a derrotar o G-Man e depois eles se resolvam com os Astros? A gente já fez uma teoria em relação a isso, e eu acho importante a gente começar a considerar isso, porque se a gente está partindo do princípio de que os Titãs e os Astros estão fazendo uma caçada pelo G-Man, o G-Man, então, estaria em maus lençóis, porque ele já não está em uma situação muito boa, a gente viu que os Scribes estão transferindo alguns containers, a gente não sabe o que tem lá dentro, mas o G-Man está em uma situação muito complicada, porque agora ele é alvo tanto dos Titãs, da resistência e dos Astros. Mas eu quero saber a sua teoria aqui embaixo. O que você acha que vai acontecer no próximo episódio de Scribes Toilete? Comenta aqui toda a sua opinião, sua teoria, para eu estar dando um coraçãozinho. Muito obrigado quem assistiu esse vídeo até o final, valeu, até mais e tchau, falou, fui! Uhul!